Lourinha, você vai ver, quem derrubou o Cunha vai derrubar você Você vai ver, quem derrubou o Cunha vai derrubar você Lourinha, você vai ver, quem derrubou a Cunha vai derrubar você Olha muita razão, gente Criança não é mãe, suprador não é pai Criança não é mãe, suprador não é pai Criança não é mãe, suprador não é pai É nossa escolha É pela vida das mulheres Legaliza O povo é nosso É nossa escolha É pela vida das mulheres Legaliza É nossa escolha 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 É nossa escolha